Olá, amigos viajantes, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui curtindo um pouquinho de praia com as crianças e tá muito bacana aqui, apesar de ter um pouquinho gelada Mas olha a onda! Mas tá valendo muito a pena, não tá, criança? Cadê a Camila? Você não falou? Gente, tá muito legal! Então, galera, vou mostrar um pouquinho depois pra vocês, né? Olha a onda! E aí, vocês vão curtir um pouquinho Como eu falei, que eu fiz o vídeo pra vocês da Barra de Goratiba É onde eu sempre tô aqui na praia, curtindo um pouquinho, tá bom? Um grande abraço pra vocês, espero que vocês gostem do vídeo É onde eu goste de, pode ficar平izinho E aí, quem quiser quando vocês fazem esse vídeo Eu gostei de... Você... E aí, você vai, você vai, você vai... E aí... E aí... E aí, você vai... Viva a gente na barra, gente! Oh, meu Deus! Viva a gente na barra!